A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 É isso aí. Você está fazendo isso aí? É isso aí. Isso aí. Eu não estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso aí. É muito bom. É. 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 Você está fazendo isso aí? Não, eu não estou fazendo isso. Você written uma vez. Você tem que tirar isso aí, ele não sabe? Você está fazendo isso. Não está. Isso aí, esse total é virgem. Isso aí. Isso aí. Estou indo para fazer isso? Sim, está indo para fazer isso. Você vai para fazer isso? Você vai para fazer isso? Você vai para fazer isso? Eu vou para ela. Sim, eu estou comido. Eu... Mas a taxa não é natural? Não. Por que não é? Eu não sou, mas não. Eu não sou. 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 Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu não sou. Eu não sou de. Eu não sou, eu não sou. Não há muito tempo. Você pode me ! Então, não há muito tempo. Eu ihn, não há muito tempo. Você não faz relação ao mundo. Ele não faz tal coisa. Você não tem que ter vislumos, muito tempo. Eu não tenho tempo em que eu possa... Eu deixarei a todo mundo. Você não tem que ter vislumos! Você faz com que tenha medo. Eu vou falar com que você tem que ter mais tempo. Você vai ter isso... Eu não me testa. Você está fazendo isso? Eu estou com você. Eu estou para você o dia. não sei que você liga esta é causedo eu gostei se você gostei quando eu não se treme eles vão seШem você está dando você eu vou fazer eu já estou eu vou fazer se torne eu vou me pôr eu vou acer não mesmo e não comece? bem! não... é honesto não move não�ish Muito obrigado. Aqui seu dia chauffe Aqui seu dia Eu não comecei Aqui outra pergunta Aqui a próxima Aqui eu dou uma Segura Não, 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 não. Vei que tudo que tenho que fazer, róis! Por quê? Eu costumo desvair para fazer Por que sempre de vos anjos você? Eu vou deixar ficar com amor crescendo Não! Eu vou deixar você weekly.. Pelando expandimento! Pelando! Pelando aqui! Pelando! Eu estou quando você milka algo Pelando aqui atrás! Pelando aqui não. Pelando aqui! Pelando aqui não! Pelando aqui Tmesan! Isso vai ficar ... Pelando aqui! Pelando aqui! a gente vai lá pode. faz o que? mais que não é? mas que não vai voar mas que não vai ficar não vai ficar isso só calma Não se berço, não se perdi. Você vai querer? Eu não vou embora vocês. Não se perdi me. Eu não vou embora. Você vai desistir. Você pode usar o pedaço, você pode usar que ela é? Não, nós precisamos de usar o pedaço. Porque se não dou a tinta, pode usar o pedaço. Estão aqui? Estão aqui? Você pode usar o pedaço do pedaço? Estão aqui? Você faz isso aqui. Mas em sabeGete vocês. Não, 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 não. Sim, vamos lá, vamos lá. Você pode se fazer um sujeito e o mesmo? Se você pode me fazer tudo isso? Não me esqueça de fazer isso. Não não pode mais algum momento da pastora. Porque você pode me fazer coisas de mim. Mas eu vou fazer uma experiência, mas tem que um paciente. Não tem que desistir. Não tem que ser. É sim, não tem assis. Não tem que sair. 3 Bカ A minha irmã, eu vou deixar para um outro lado Vou deixar para um homem 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 filho de um homem mas ele tem feito mas ele tem feito ele tem feito Fiquei Adorei 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 Antes de me dar umaömida Ou seja se me chamar Adorei Mais aí Eu estou com um Nós temos de um homem Eu vou dar uma mensagem É verdade. Vê-ve aí. Você não sabe como se chama, deixa. Mas não é. Não, não, não! Esses-se me fazem um ponto da minha vida e a minha... Não, não. É, eu vou. Sou prazer da minha vida. Claro, sim. Você tem que ir ao outro lado. E, você pode ser, você tem que ir ao outro lado? Vem, o que você quer ir ao outro lado? Certo! Aí, você não quer fazer isso? Você vai ganhar o cara da sociedade? Você está lotado? Acheo? Who foi? Tu a garoto? Estou achando. E aí? Eu coloco bem, mas falo. Eu não vou falar. Agora você está vamos deslizando. Eu vou falar comigo depois disso. É isso aí está? Eu sou que você está gostando. Não, 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 não. Ah bem, acho que não se põe. Você está bem bem? Isso mesmo, você está bem? Por favor. Por favor, la dada. Por favor... Você pode ver. Você está com medo. Então você consegue ver se não quiser. Você está com uma vez mais soltura. Quando você está comendo uma palavra, há uma coisa só de aça. Por favor, você está com o seucorre o seu corpo. Você sabe que você vai morrer. Para, eu saiba há uma palavra. Sua filha. Pela minha filha não tentamos. Nunca me espéna de fora. Toda minha filha, não tem fácil. Nada legal. Toda minha filha! Diminhei! Cinco, três quatro milhas. Dois truiza. Tô um milha, não me daba. Sei que você neste mesmo, não vai dar prazer. Eu quero que eu para fazer um trabalho com. Você quer que eu tenha que ir prazer. Você quer que eu tenha que ir embora. Você quer que eu tenha que ir para você. Eu vou tener uma grana. Então pode... Eu lhe tente. Descione Maravilha Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá.